E agora também se inscreveu desse leitinho vídeo aí do canal Agora Vou jogar um CSN aqui ó, daqui pra me ver como que tá Se eu conseguir pegar um S aqui agora... Aqui eu não sou muito bom jogar não E tenta... E tenta... E tenta... E tenta... Ace! Good job Good job Good job Se inscreva no canal e sim mais... Aqui eu vou... Esse aqui... Especialmente! Ahn... Tchau, tchau. 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 Tchau.